Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Escute agora a saudação do dia 17 de novembro de 2023. Bom dia, bom dia, bom dia a toda a família messiânica, todos os senhores, senhoras, jovens. Hoje está cheio, hein? O que houve com vocês? Vocês marcaram o encontro aqui, né? Sim. Quem são vocês, hein? Vou apresentar esses jovens maravilhosos que hoje estão aqui presentes. São 140 jovens vindos de todas as regiões do Brasil. E eles fazem parte da décima turma do... Eles falam, vocês não já tem que estar bem. Fazem parte da... Décima sétima turma do Jovem 3. Esqueceu? Ah, do programa Jovem 3, né? É. Vocês estão há dois anos fazendo esse curso, é? Sim. Não cansaram, não? Não. E vieram para fazer o que aqui? Formatura. Formatura e vai... Tem aprimoramento também, é isso? Sim. Mas já ficou dois anos aprimorando, vai aprimorar. E três dias, é? Sim. No solo sagrado. Começa aqui na sede central e vai para o solo sagrado. Qual vai ser o aprimoramento no solo sagrado, aí? Tem alguma coisa maravilhosa esperando vocês lá. Mas vocês podem levantar, por favor, para o pessoal ver vocês aí. Obrigado, obrigada. Que bom, né? É bom, né? A turma toda vem ficar animada, hein? Poxa. Parabéns, né? Espero que vocês realmente iniciem um novo trajeto aí na caminhada de vocês, tá? E também, dia 15 de novembro, nós realizamos o grande encontro de Jorei, né? Grande reunião de Jorei em todas as unidades do Brasil. Vocês participaram? Sim. Ministraram-me em Jorei, não? Sim. Receberam o Jorei? Sim. Foi bom? Foi. Cansaram? Não. Olha, fala a verdade, hein? Mas sabe quantas pessoas reuniram nesse dia, no dia 15? Foi muito bom, apesar do feriado, hein? Vocês não foram para a praia, não? Vocês foram para a praia, hein? Feriadão, jovem, calor, hein? Mas participaram 45.141 pessoas. Onde eu falei, né? Falei que era mais de 40 mil pessoas, me deu 45.141 pessoas. E esse 141, esse um aí é algum de nós, né? E nós tivemos, assim, 36.630 membros. Parabéns para os membros. Vamos lá, parabéns aí, poxa. Esses membros maravilhosos conduziram 5.088 frequentadores para esse dia. Todas as unidades. Todo mundo recebendo o Jorei, né? E vieram, pela primeira vez, 3.423 pessoas. Foi realmente maravilhoso. Muitos relatos, né? Muitas emoções, né? Pessoas com purificação, pessoas que estavam atravessando momentos difíceis. Estar ali no Takamahara, naquela unidade, durante o dia inteiro, né? Recebendo o Jorei, orando, não é? Ouvindo as pessoas, sendo atendido. Puxa vida, quantos milagres aconteceram. Quantas mudanças de pensamento. Quantas pessoas, assim, tomaram a decisão de realmente seguir os passos de Meis Sama. Não é? Acompanhar os passos de Meis Sama. Porque Meis Sama é o nosso modelo, não é? Nosso modelo de fé é Meis Sama. Nós estamos seguindo os passos dele. Tudo que nós praticamos aqui, que são as práticas messiânicas, foi iniciado por Meis Sama. Hoje nós ouvimos as reminiscências, não foi? Onde Meis Sama é observado pelos dedicantes, né? Pessoas que dedicavam ao lado de Meis Sama, que observavam o que ele fazia no dia a dia. Então, ali, a pessoa fala que Meis Sama não é que ele tinha personalidade séria para respeitar o horário, né? É porque ele, como praticava o que recebeu de Deus, a revelação que recebeu de Deus, ele não podia ser preguiçoso. Mesmo ele fala, né? Que ele estava em momentos que ele não queria nem se mexer, de tão cansado. Não é? Vocês já ficaram assim, não? Não é? Ele não queria nem se mexer, mas ele tinha que ir lá para dar o exemplo, senão ele estaria mentindo para os membros. Não é? Ele tinha que praticar o que ele estava transmitindo. Olha só. Não é? Ele falava também que atrapalhar o tempo dele, do dia a dia dele, é severo, viu? Então, atrapalhar o tempo dele era atrapalhar a obra de Deus. Não é? Mas ele era muito espontâneo também, alegre, espontâneo, não é? Mas tinha essa severidade, sabe? Seguindo os ensinamentos que ele recebeu de Deus e ele praticava. Não é que ele falava só para a gente, né? Ele praticava. Ele fala também... O que ele fala mais, hein? É? Vocês estão lembrados, hein? Não. Não estão lembrados? Poxa. Memória boa, hein? Acabamos de ouvir agora. O que ele fala, hein? Ah, porque as pessoas às vezes ficam preocupadas em como... compreender, né? A vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A gente fica preocupado, não sabe, né? Então, o que ele falava? Faça o que eu faço. Não é? Bem... Papo reto. Bem objetivo. Faça o que eu faço. E ele se empenhava diariamente, sabe? Ele falava, se você estiver fazendo coisas que me agradem, pode ter certeza absoluta que também é do agrado de Deus. Pode ter certeza absoluta que estará agradando a Deus. Foi isso que ele falou, não foi? E o que ele fazia? Ele praticava os ensinamentos. Ministrava joreio, não é? Cuidava das pessoas. Não perdia tempo. Era tudo... Como é que falar? Cada hora fazia uma coisa, não é? Difícil. Mas é interessante, assim, a gente... Muito interessante, importante, né? Lermos esse ensinamento e alinharmos o nosso passo com a vontade de Messama, a vontade de Deus, né? Porque ele fala bem claro que... As práticas que ele fazia no cotidiano, né? É que são a base da nossa fé. A prática diária. Que nós falamos também práticas messiânicas, né? Então, seria muito importante, nesse dia dessa leitura, começarmos a pensar mais profundamente. Tá bom? E vocês que estão aí na formatura do Jovem 3, dois anos. Então, se não estiver praticando isso, a gente vai ter que adiar essa formatura aí. Mas é, é muito bom, muito bom. Muito bom mesmo a gente ser messiânico. Tá bom? Também ouvimos a experiência da Ana Gabrieli, Alexandre Pereira. É isso mesmo? Ela é da igreja Vila da Penha, adolescente em teularia, né? Ela é mais jovem, ela passa um momento difícil com o marido, que é o Francisco Carlos Diamantino, né? Ela passa um momento difícil com o marido em 2021. Acho que o ano inteiro de 2021 teve muitos conflitos, né? Até que, em 2022, o Francisco resolve voltar a frequentar a igreja messiânica. Ele ficou dez anos afastado. Dez anos afastado. Aí ele voltou a frequentar a igreja. Aí ela fala que ele voltando a frequentar a igreja, ele começou a mudar. Começou a ficar mais gentil, trazia uma flor para ela, né? Aí ela, sentindo a mudança dele, começou a receber jureiro dele também em casa, começou a se sentir melhor também. Aí voltou, assim, sentindo melhor, ela começou a acompanhar o Francisco até a igreja para dedicar, ouvir, conversar com o ministro, né? E com isso tudo começa uma grande transição na família, no casal, né? E ela trabalhava perto de um hospital e ela sentindo, assim, já estava sentindo muitas coisas, né? Como é que pode uma luz invisível curar todos os males que ela fala, né? Só pode ser algo divino. Porque ela não via a luz, mas, né? Todo mundo fala que sai luz, você fica olhando, mas não vê nada. Mas já acontecem as mudanças, né? E ela, como é que pode acontecer isso, essa luz realmente deve ser algo divino, né? E ela estava lá no trabalho, em frente ao hospital, veio uma senhora, começou a conversar com ela e ela sentiu aquela vontade de fazer alguma coisa para ajudar aquela senhora, né? Nesse sentido, ela tomou a decisão de também receber o Ikari. Porque ela falou, Puxa vida, se eu tivesse recebido o Ikari, nesse momento eu podia transmitir, canalizar a luz divina para essa senhora, né? Mas não tem. Aí que ela tomou a decisão, não é? Bacana, né? Realmente o messiânico sempre pode fazer alguma coisa, pode fazer a diferença na vida da pessoa, em algum momento. Talvez nos momentos mais, assim, difíceis para cada um, não é? O messiânico pode unir as mãos e canalizá-los de vida. E foi o que ela fez. Estudou, recebeu o Ikari. Hoje ela dedica intensamente, né? Ela cuida da horta caseira, ela dedica em assistência. O Francisco dedica na liturgia, né? Mas ela pega firme e ela também conseguiu entrar na Faculdade Federal do Rio de Janeiro em biologia, que é uma coisa que ela já vinha tentando desde 2018, né? Quase que eu falo 1918, né? Desde 2018, né? Ela conseguiu entrar em 2022, né? Está no primeiro ano, no segundo ano agora, mas está muito bem, está muito feliz com o marido, o Diamantino também ficou mais gentil, né? Olha, tem que botar os homens messiânicos aí para dedicar, porque eles ficam mais gentis, sabia? Vocês têm namorado ou não? Noivo? Marido? São membros? Sim. Todo mundo, né? Vocês já conseguiram convencer o cônjuge? Mas, é, eu acho que messiânico é uma qualificação, um momento, né? Muito importante para mudar as pessoas, tá bom? Então vamos conduzir todo mundo. Muito obrigado. Tem algum aniversariante aqui hoje, não? Tanto jovem, ninguém? Essa semana? Oi? Domingo e segunda. Domingo vai fazer aniversário no Soro Sagrado, é? Opa, quem é? Levanta aí, olha, é isso, ó. Vamos cantar um parabéns para ela aí? Vamos lá, vamos lá. Parabéns, parabéns. Ela ficou envergonhada, né? Mas tá bom, gente. Tenha um bom dia, um bom aprimoramento. Família messiânica também que está nos acompanhando. Desejo que tenha uma sexta-feira plena de prática messiânica para podermos corresponder à vontade de Deus. Tá bom? Muito obrigado e um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.